Para solicitar a transferência de propriedade de veículo é fácil. Atendendo a pedidos, vou mostrar como fazer tudo pelo celular. E para ser bem prático, nós não vamos baixar aplicativo, vamos fazer direto pelo navegador de internet. Escreva aí no Google D3SP e na sequência clique no primeiro link. Feito isso, vamos clicar nessas três barrinhas no canto superior ao lado direito e aqui vamos clicar em Entre ou Cadastre-se. Na sequência, é só digitar o seu CPF e a sua senha de acesso. Caso não tenha cadastro, é só fazer. É um cadastro bem simples. Caso não lembre a senha ou por qualquer outra razão não consiga acessar, em outro vídeo eu ensino como recuperar esse acesso. O link está na descrição. Acessando seu cadastro no portal do DETRAN, nessa tela inicial, Meu DETRAN é só rolar a página até a seção de serviços de veículos, onde vamos localizar a opção Transferência de veículo, Mudança de endereço. O item será expandido? Existem várias opções de transferência, então você deve selecionar a opção mais adequada. Mas não precisa ter medo, pois se você escolher a opção errada, o máximo que irá acontecer é você não conseguir concluir o envio, então terá que retornar e refazer todo o processo. Apenas isso. Para o meu caso, a opção mais adequada é a segunda opção, Transferência de veículo registrado em outro município do estado de São Paulo. Na próxima página, temos aqui a relação de alguns pré-requisitos para que seja possível o envio da solicitação de transferência, que seria ter sido aprovado em vistoria, não poder ter nenhuma restrição ao bloqueio, deve haver comunicação de venda, todos os débitos devem estar quitados, a taxa para a realização do serviço deve estar paga e caso você tenha alguma dúvida sobre a documentação, você pode acessar esse link. Abaixo, o CPF vem preenchido, restando apenas para digitarmos os dados do veículo objeto da venda. Inicialmente, vamos digitar a placa, abaixo vamos digitar o número do RENAVAN e mais abaixo, o número do CRV. Caso não saiba onde fica esse número, se a pessoa que te vendeu o veículo entregou para você um CRV no formato físico, aquele no formato tradicional, impresso em papel moeda, o número do CRV fica neste local. Mas se o vendedor te entregou uma ATPVE, um documento como este fica neste local. Digitados os campos, é só fazer essa verificação de segurança, não sou um robô, e clicar em avançar. Aqui você deverá preencher os seus dados, dados do comprador. Como essa transação é realizada com o login do comprador, o nome e o CPF já vêm preenchido. Mais abaixo, vamos preencher o número do RG, depois o estado em que o RG foi emitido, e mais abaixo, o órgão expedidor do RG, e depois o e-mail. Mais abaixo, vamos registrar os dados do veículo. O RENAVAN, a placa, o número de espelho do CRV, já foram preenchidos na tela anterior. Sendo assim, aqui vamos informar apenas, a categoria do veículo, depois vamos informar se há ou não, alguma alteração de característica. Não havendo, basta selecionar, não, e depois, avançar. Agora, vamos preencher as informações do endereço do comprador. Aqui, na verdade, vamos conferir, pois o sistema importa essas informações, da comunicação de venda. O endereço está correto? Eu vou clicar em sim. Fazendo isso, somos direcionados para essa outra página, onde vamos informar, algumas possíveis particularidades do processo de transferência. Aqui, é bom prestar bastante atenção, pois conforme você selecionar ou não esses itens, serão disponibilizados, espaços, campos, para você enviar os documentos. Todas essas situações, essas particularidades, exigirão documentos específicos. Por isso, é importante que você selecione, se for o caso. Eu não vou falar de todas elas, pois o vídeo ficaria muito longo. Eu apenas vou ressaltar essa situação, pois é uma situação muito comum. Para veículo usado, adquirido de revendedora ou concessionária. Se você comprou o veículo, e ele está registrado em nome da concessionária, da revendedora, ou até mesmo em nome de uma pessoa jurídica qualquer, ainda que não seja uma concessionária ou revendedora, você deve selecionar essa opção, pois fazendo isso, abrirá um campo específico, para juntar a documentação necessária, que seria o contrato social, e em algumas ocasiões, a procuração. Enfim, mas como não é o caso, esse veículo que estou transferindo, ele foi adquirido de uma pessoa física, e está sendo transferido para uma pessoa física, eu vou clicar em nenhuma das anteriores. Fazendo assim, abaixo são disponibilizados os campos, para enviarmos a documentação, conforme as respostas que demos anteriormente, não só nessa última etapa, mas no decorrer da solicitação, lá onde informamos a categoria do veículo, informamos se houve ou não alguma alteração, enfim. Antes de carregar os arquivos, eu te aconselho a assistir um outro vídeo, onde eu falo sobre os motivos mais comuns, que o Detran reprova, nas solicitações de transferência. Eu deixei o link na descrição. Bom, então vamos lá. Vamos carregar os documentos, carregar os arquivos. O primeiro campo, é um documento de identificação pessoal do comprador, novo proprietário do veículo, digitalizado, do documento original. Então, aqui você deve tirar uma foto do documento, que contém RG e CPF. Pode ser o RG, desde que contenha o CPF, pode ser documento de identificação profissional. Eu vou carregar a carteira de habilitação. Abaixo, vamos carregar um comprovante de residência, preferencialmente em nome do comprador, o novo proprietário do veículo. Mais abaixo, vamos anexar a ATPVE, ou o recibo de compra e venda, que o vendedor, o proprietário anterior do veículo, entregou para você, devidamente assinado, e com reconhecimento de firma das assinaturas. Caso tenha alguma dúvida, sobre a assinatura desse documento, em outro vídeo, eu falo sobre quais são os tipos de assinaturas, que o Detran aceita, e as que o Detran não aceita. O link está na descrição. Aqui, se você comprou o veículo pela modalidade da venda digital, você vai reparar que não abrirá esse campo, pois todas as informações já estão no sistema do Detran. Preenchidos os campos, carregados todos os arquivos, vamos clicar em avançar. Caso não tenha conseguido fazer o envio dos arquivos, porque o sistema informou que os arquivos ultrapassam 1MB, nesse outro vídeo, eu te ensino como resolver esse problema. Eu também deixei o link na descrição. Aqui, basta fazer uma última conferência, nos dados da solicitação, conferir se os documentos carregados, foram de fato os documentos corretos. Estando tudo certo, é só clicar em confirmar. E pronto! Sua solicitação foi realizada com sucesso, e será analisada em até 5 dias úteis. E segue abaixo o número da solicitação. Agora, é só aguardar. Para consultar o andamento da solicitação, nesse primeiro vídeo que aparece para você, no alto da tela, ao lado esquerdo, eu ensino como fazer. Caso sua solicitação tenha sido reprovada, nesse outro vídeo, ao lado esquerdo, eu ensino como fazer o reenvio da documentação. Eu também deixei esses links na descrição. O vídeo de hoje termina por aqui. Espero ter te ajudado de alguma forma. Se você ficou com alguma dúvida, escreva nos comentários. Um forte abraço e até uma próxima!